TÁ 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 Boa noite. A textura do Jill acabou de ser atualizada. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu. E hoje eu tô aqui muito feliz pra trazer pra vocês uma correção que é a 3.4.3, que é a nossa nova atualização do compilado de texturas do Jill. Antes de falar para vocês essas modificações, porque nós temos algumas correções de bugs que vocês reportaram, inclusive, galera, não se esqueça que o link está aqui na descrição do nosso Discord e que lá você pode também enviar as sugestões de vocês para a textura, beleza? Além disso, lembrando que os membros também têm acesso à textura antecipadamente para validar, para testar, então é um acesso bacana que os membros têm, qualquer tipo de membro, não importa qual seja, beleza? Maravilha! Então foi lançado aí na semana retrasada e vocês reportaram vários bugs importantes que a gente já corrigiu, inclusive, galera, nessa versão aqui nós temos mais splash mensagens que ficam aparecendo aqui amarelos novos, eu não vou mostrar quais são, eu vou deixar vocês encontrarem, inclusive tem uma correção de bug que é associada a isso, que tinha um caractere especial que estava quebrando, estava aparecendo só um V gigante aqui, agora isso já foi corrigido, tá? Mas antes de eu mostrar para vocês todas as modificações, é muito importante ressaltar que eu indico muito que a textura seja aplicada aqui em recursos globais, beleza? Eu estou aqui com a 3.4.2, que é a versão beta, né? Mas afinal é a 3.4.3, beleza? E aqui são todos os créditos de todos os criadores das texturas, agora a gente está desenvolvendo mais texturas ainda nossa, beleza? Bom, agora vamos começar então com a primeira correção de bug, na verdade a segunda, né? Que é a do skin, aqui ó, a da skin, né? A última versão você não estava conseguindo utilizar skins personalizadas da loja, basicamente você modificava aqui, você poderia adicionar qualquer coisa e tal, e você não estava conseguindo salvar a sua textura, né? Bom, como vocês estão vendo aqui, agora a gente pode salvar completamente, e isso era por causa de um bug, tá? Que foi diagnosticado pela nossa equipe e já foi corrigido. O outro bug também foi diagnosticado pela equipe e tem a ver com as cabeças. E agora, ó, todas as cabeças aqui estão corretas novamente, não estão mais invisíveis, estão aqui na minha mão, perfeitamente, lá, estão funcionando. E, inclusive, um outro bug tem a ver com as nuvens. Pois é, galera, como eu falei pra vocês, em alguns celulares as nuvens não vão funcionar corretamente, né? Por isso vocês vão ver aqui, ó, no link pra download duas opções. Uma com o céu normal, né, que é a completa, e a outra é o céu estático para celulares, ok? Infelizmente, em alguns celulares esse céu aqui não funciona, então a gente conseguiu deixar o céu, só que estático, tá bom? E outra coisa que eu indico pra vocês é que em vídeo, ó, vim aqui, ó, e desativar o renderizar nuvens, porque senão, ó, vai ficar as nuvens ali atrás, ó, vai ficar bem esquisito, ok? E o nosso pacote já substitui a existência dessas nuvens quadradas aí do Minecraft, né? Pra quem não gosta de nuvens, infelizmente não tem como retirar, a não ser que você edite realmente os itens base do jogo, né? Mas eu aposto que poucas pessoas realmente não vão gostar de nuvens, porque elas são bem bonitas e deixam o jogo bem legal. Bom, vamos pra algumas modificações que a gente adicionou nessa versão, e sim, nós temos algumas novidades, e eu tô bem animado, porque nós estamos aumentando a quantidade de variações de blocos. O que que isso quer dizer? Basicamente, o que a gente tá tentando fazer é que o Minecraft seja um jogo mais charmoso, mais único, através das variações, pra não ser o mesmo padrão toda hora, repetitivo, e ficar tudo igual. Por exemplo, a grama aqui embaixo de mim mesmo, olha, ela é variada, e são variações pequenas, pra não justamente dar esse efeito de que é tudo liso, tudo reto, com a mesma textura. Então, pensando nisso, é que nós colocamos algumas texturas novas. Primeiro, vai ser a tora de bétula. Bom, toda vez que você coloca aqui no chão, ó, ela vai dar uma variação. Isso pra deixar as árvores de bétula mais bonitas. Uma coisa que muitas pessoas não compreenderam é o seguinte, por causa do funcionamento do Minecraft Bedrock, que isso é uma coisa que não tem como mudar, pelo menos agora, não é uma chance variada, de acordo com toda vez que você tira e coloca no chão, ok? É de acordo, na verdade, com a localização no espaço. Ou seja, se eu colocar um bloco aqui, ó, ele sempre vai ter essa textura aqui. Não importa quantas vezes eu quebre e coloque ele, né? Agora, se você colocar em outro lugar, você tem a chance de ter, ó, mais variações, como vocês estão vendo aqui. Outro item que também entrou nessa lista de variações é a Cobblestone, também conhecida como pedregulho, né? Só que ela é um pouco mais sutil. Por quê? A gente tomou cuidado, porque como é um item muito utilizado, pra ele não ficar, assim, completamente diferente, e a pedra também entrou nessa jogada, né? De fazer pequenas variações de textura mesmo, pra não gerar uma quebra, um estranhamento tão grande, né? A própria grama que a gente fez a mesma coisa já gera um estranhamentozinho. Imagina se a gente mudasse muita coisa no pedregulho. Outro bloco que também entrou nessa vibe é o Micélio, com pequenas variações também de textura, pra dar ali uma variedade melhor. E também a terracota, independente da cor, ó. Se vocês forem comparar, essa terracota aqui é diferente dessa aqui. Enfim, aqui tem várias variações, né? E uma outra coisa legal, e isso abre á-las por umas coisas que a gente tá pensando fazer, é o seguinte. As gramas agora também são variadas. Aqui a gente tem a grama média, uma grama um pouco mais alta e uma grama menor. Ou seja, quando você estiver voando aqui pelo seu mundo, olha só, você pode encontrar várias gramas diferentes. É claro que a grama alta ainda permanece, né? A grama alta dupla ainda permanece grande, a gente não mexeu nela. Mas a grama normal, que é a pequena, nós temos três variações, ó. Que são aquelas que eu mostrei pra vocês, pra deixar a decoração de vocês mais bonitas. E uma outra variação que a gente adicionou é a do arbusto seco. E aqui a gente adicionou uma variação ainda mais diferenciada, digamos assim, que é essa aqui. E olha só as possibilidades que você tem agora. A normal, a menorzinha, a média e essa aqui mais cheia. Eu achei a mais bonita no final das contas, mas eu acho válido manter as outras também, né? Porque variação é mais riqueza de detalhe. E detalhe, vocês sabem, que deixa o jogo mais bonito. Então imagina a quantidade de coisas que a gente pode ter, não só através aqui da grama e dos arbustos, mas também da variação de flores, esse tipo de coisa assim. Então abri-las pra gente explodir a imaginação. E lembrando, se você tem uma dica, uma crítica ou algum bug que você encontrou, vai lá no nosso Discord agora e deixa lá, porque é muito importante pra gente. A gente constrói esse pacote, esse compilado de textura aqui, de acordo com o seu feedback. E eu tenho duas coisas pra falar antes de terminar esse vídeo. E pra você que ficou até aqui, parabéns, você vai ter dois spoilers. Na verdade, um spoiler, né? O primeiro, eu gostaria de agradecer vocês pelos 25 mil downloads desse compilado de textura aqui. Eu tô muito feliz, muito obrigado por apoiar. É muito importante pra gente, a gente fica muito feliz. Agora eu e o Kennedy, que somos da equipe, realmente colocar a mão na massa aqui. A gente tá trabalhando muito pra trazer novidades. E por falar em novidades, cara, Professional Bedrocker, nós temos uma grande novidade. Podem esperar uma atualização de Natal, sim. Nós vamos deixar o mundo de vocês mais bonitos. A gente só não sabe se vai ser na primeira ou na segunda semana de dezembro. A gente tá tentando correr o máximo possível. Vai ser uma coisa simples, uma coisa rápida, tá? Porque a gente pensou nisso em cima da hora, mas vamos ter uma textura de Natal pra gente trazer esse ar, né? O Natal é uma época muito legal do ano, que as pessoas ficam mais felizes, mais animadas, doidas pra ganhar presente. Então a gente quer trazer esse ar também de comemoração para o Minecraft. Então pode esperar que o compilado de textura do Dio, a versão 3.5, vai vir aí com a versão comemorativa. Muito obrigado por ter este vídeo, eu fico aqui. Um grande abraço pra você, até o próximo vídeo e tchau! Pega o pombo, pega o pombo, pega o pombo... Pra quem não viu ainda esse vídeo de bug aqui, ó... Coisa mais bizarra, velho. Olha que coisa mais bizarra! Não faz lógica! Não tem lógica um negócio desse, ó. Uh, 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 limpe terreno com placas de madeira. Ligue!